O que é menina de quarto? O que é menina de quarto? Não, não quer coragem? Tá no novo dia? Ah, senhor. Eu me chamo Cristiano também. Tem quarto comprado? Tem quarto comprado? Eu tô aqui em casa. Eu quero ver se eu te grato. Não, me janta. O que eu sou? Eu falei uma coisa que eu tenho assim. Tem distractor? Eu só quero ver se eu o av 19. Eu quero ver se eu te grato. Eu estou com a conta que euo. Eu estou convidado emsinから. Eu apresento quando eu esse tantoiro, eu tenho que ter o acordo. Aplausos 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 Boa 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 Amém. 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 Amém.